O que é a primeira vez que a gente vem em um formato de rumos onde a gente não traz alguma coisa pronta para quem vai participar do... É, se inscrever no edital, né? Então, antes, quando você antes tinha um formato onde você tinha a caixinha do artes visuais, música, artes cênicas, etc., todos com as suas regras já pré-estabelecidas de carteiras, se é dança contemporânea, se é dança para crianças, etc., hoje você tem um formato muito aberto, onde qualquer pessoa pode se inscrever e pensar em qualquer projeto, desde que ele seja ligado com cultura e arte. Então, eu acho isso bem inovador.